O primeiro bairro de Três Lagoas a receber a estante da Arca das Letras foi a colônia de pescadores do Jupiá. A biblioteca ainda não está à disposição dos moradores, mas logo todos terão acesso aos livros. O pescador, o morador do Jupiá que quiser vir aqui na colônia buscar esses livros para ler, ele só chegar aqui na colônia vai ter uma fichinha, a gente vai anotar endereço, vamos deixar tudo marcado certinho para ele vir pegar e marcar a data dele entregar. Se ele mora perto, ele tem sete dias para entregar o livro, se ele morar longe até 15 dias. Até o final do ano, a biblioteca deve chegar a mil exemplares de livros e quando o morador tiver alguma indicação de um novo título para fazer, é só levar até a colônia que eles vão providenciar a compra. O aluno que precisar de um livro que a gente não tiver aqui na biblioteca, a gente faz o pedido para o Ministério do Desenvolvimento Agrário, eles ficam de mandar. É só o aluno chegar, os moradores que forem pescadores aqui do bairro de Jupiá e precisar desse livro que a gente vai fazer o pedido. E quem pensa que aqui só tem biblioteca se engana. A colônia de pescadores também oferece para a comunidade um curso técnico em pesca. As aulas são feitas à distância por meio do projeto Maré, Telecentro da Pesca. Esse ano já vai para dois anos que a gente está com um curso técnico em pesca e técnico em agricultura, via distância. O Telecentro da Colônia dos Pescadores, junto com o Ministério da Pesca, esse projeto foi o ano passado, a gente conseguiu. Nós temos mais ou menos uns 15 alunos que esse ano, até esse ano, se forma técnico em pesca. Com projetos como esses, que a colônia de pescadores vai ajudando no futuro dos moradores. Com projetos como esses, que a colônia de pesca. Com projetos como esse ano, até esse ano.